A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Caralho, ó pedido Deu 209 É isso aí, rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Assim que eu for fazendo as mudanças Aí na Smurf, vou estar mostrando pra vocês Fazendo os vídeos E é nóis, se inscreve aí no canal Mostra pros amigos É isso aí, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí